Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui do Grão AB na disciplina Direitos Humanos e hoje trouxe uma dica para vocês. Uma dica que está relacionada a um dos mecanismos de proteção, defesa e implementação dos direitos humanos inseridos na nossa Constituição Federal. Estamos falando da possibilidade de federalização dos crimes por violação dos direitos humanos. Mecanismo previsto no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. Professor, o que é isso? Presta atenção. Quem assumiu o compromisso lá fora, quem foi lá e assinou aquela convenção, aquele tratado, não foi o governador do Estado, não foi o prefeito do município, foi a União. A União nos representa lá fora e assume o compromisso em nome do Estado brasileiro. Percebe? Maravilha. Imagina uma situação que ocorreu uma violação de um desses tratados por uma ação ou omissão de um governador ou de um prefeito ou de um vereador. Se o Brasil assistir aquela violação e percebe que aquele governador, aquele prefeito, aquela esfera estadual não está conseguindo investigar, fazer algo para cessar aquela violação, para buscar os responsáveis, o que a esfera federal tem que fazer? Dá para mim. Dá para mim porque se for levado ao sistema interamericano, ao sistema global, quando chegar lá eles vão chamar o Brasil e vão perguntar assim, Brasil, está acontecendo essa violação? E o Brasil não vai poder chegar e falar assim, ô rapaz, não sou eu, isso aí é culpa daquele governador. Nossa, ele é difícil. O sistema vai olhar para o Brasil e vai falar, deixa eu te falar, quem assinou o tratado aqui comigo não foi o governador não, foi o Estado brasileiro. Portanto, cumpra. Para evitar isso então, o Brasil traz esse mecanismo com a possibilidade de remediar as coisas internamente. Mas você percebe quanto isso é algo que pode causar um desconforto nos entes aqui da nossa federação? É por isso que é muito difícil esse incidente acontecer. É por isso que é necessário uma avaliação de conveniência, oportunidade, de proporcionalidade nesse processo de federalização. Além disso, são necessários cinco requisitos, que você vai memorizar a partir da resposta às cinco questões. Vamos dar uma olhadinha aqui? Veja, primeira pergunta, quando? Quando que isso pode acontecer? Hipótese de grave violação de direitos humanos. Quem, professora? Quem é a pessoa que vai correr atrás disso? Procurador-Geral da República. Para que, professora? Para que vai mexer com isso? Para assegurar o cumprimento dos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte. Onde que ele vai levar essa solicitação? Atenção, STJ. Começamos com a perguntinha, quando? Vamos fechar com a perguntinha, quando? Em qualquer fase do inquérito ou do processo. Pode ser acionado então o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Perceba, portanto, que são necessários os cinco requisitos, mas que é também necessária uma avaliação de conveniência, oportunidade, proporcionalidade em relação à execução dessa medida. Gostaram dessa dica? Então faz o seguinte, dá um like aqui no nosso vídeo, compartilha com o pessoal aí, se inscreve no canal e com isso você terá acesso a um conteúdo bacana, um conteúdo de qualidade, um conteúdo novo, diferenciado, que eu tenho certeza que fará toda a diferença na sua aprovação. Até a próxima dica!